O Espelho do Olhário Reflete em réstias ao voar O rosto por flor macia Projeta lindos sorrisos Que os cabelos pretos e lisos Insistem em esconder Ah, o tempo sempre compara A vida em seus movimentos Com lembranças por sentimentos Ancoradas com versos e sintonias Guardadas nos mares de um olhar Que as marés insistem Em lágrimas São maresias trazidas pelos ventos Ao sobrar empurramentos Trazem sonoridade e paixão Que me faz até pedir perdão Sem conhecer os meus pecados Como inocentes Passa-líria Perdão se vivo sozinho Querendo o teu carinho Inspira o meu dia Cristalizando o mel no beijo Ao tocar em poesia Ao tocar em poesia Ah, esses olhos que me habitam São os mesmos que me evitam Sem nem saber qual a razão São momentos que me levam A uma outra dimensão de um gaúcho E coração Onde percebo teus olhos Refletirem como espelhos Pra o brilho de uma estrela Pois cada vez que te encontro Vestindo azul Eu esqueço até dor Perdão se vivo sozinho Querendo o teu carinho Que inspira o meu de ti Cristalizando o mel do beijo Ao tocar em poesia Tua alma que desejo Perdão se vivo sozinho Querendo o teu carinho Que inspira o meu de ti Cristalizando o mel do beijo Ao tocar em poesia Tua alma que desejo Ao tocar em poesia Tua alma que desejo 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 Tua alma que desejo